E pra onde? Qualquer lugar legal. Tá bom. E aí? Como vai a louca do telefone? Ela ainda não parou de me ligar. Fica toda hora me incomodando. Você não ligou pra ela? O que ela te falou? Ela não pode ficar te enchendo. É melhor se você fizer isso. Vai, liga pra ela. Vamos brincar um pouquinho. Liga logo. Tá bom. Mulher. O que foi? Em que tipo de pesadelo eu tô? Eu não tô acreditando nisso. Alô? 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 Por que você não me responde? Eu não tô acreditando nisso. Era amante do seu marido? Como você... como ficou sabendo da história? Porque sua amiga falou... a Elisa. Ela me pediu pra ver se podia levar as crianças pra escola. Eu perguntei o que tinha e ela me contou o que tinha acontecido. Eu pedi pra ela não contar pra ninguém. Era ela. Fui a amante do meu marido que me ligou. Eu nunca pensei que um dia eu fosse falar uma frase dessas. Por que a gente tem que passar por essas coisas? Falei a amante do meu marido. Isso é horrível. É ruim demais pra ser verdade. Não acredito. Por que ela te ligou? Pra ficar te enchendo? Talvez. Só pode ser isso. E eu não faço ideia de quem ela é. Seu marido não tá mais aqui. Por que ela não te deixa em paz? Poxa, Bahá. Você não tem que chorar mais. Mas eu não tô chorando por causa dele. Então por que você tá chorando? Eu tô chorando... Por tudo que aconteceu comigo. Pega o papel. E, uh... Pega o papel. E aí